Galera, se vocês querem meu modpack exclusivo, deixa o gostei. Esse vídeo aqui batendo 12 mil gosteis eu vou disponibilizar ali pra vocês, fechadão? Fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Iné e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Minecraft Mods. E o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Kevin. E aí, Kevin? Opa, tudo bom? Digo, saiadinho, né? Deve ser um saiadinho. É, saiadinho, que bonito, ó. Eu também tô aqui com o frango arcosiano. E hoje eu vim mostrar pra vocês a nova atualização do Dragon Block C. Pra isso, antes de mais nada, deixa eu colocar a dificuldade 2, porque a gente vai precisar disso. Porque uma das coisas que eu vou mostrar, vocês vão entender daqui a pouquinho, que eu vou mostrar esse lugar aqui, ó, que eu fiz aqui ser um bioma. Agora aqui, mais pra frente, é um Bermador de Stone, entendeu? Hum, tá, e aí? É, então, é porque ainda tá bugado. Vocês vão entender, calma aí, vocês vão entender, vocês vão entender ainda. Ó, se liga, antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do Dragon Block C. Vocês sabiam o que ele atualizou? Hum, não. Então, ó, agora atualizou e ele tem mais... Mano, tem muita coisa da hora. Muito se liga, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem no novo mod do Dragon Block C. Vem cá. Tá, vamos lá então, ó. Antes de mais nada, eu tenho que mostrar pra vocês primeiro as... Deixa eu tirar do Game Mod, né? As coisas novas chegaram, ó. Ó, agora tem... Tá ligado aquele bastãozão do Goku? Então, ó, agora tem o bastãozão do Goku. Que da hora, né? Ó. Posso bater aí, bater aí com ele. É, não é algo demais. Vê aí pra você ver. Olha aí. E agora tem outra coisa da hora também, ó. Se liga. Ó, deixa eu pegar aqui. O que é isso? Olha, você vai ver. Pera aí. Você coloca uma aqui e depois rodeia ela assim. E cria uma desta aqui, ó. Olha só. Opa. Que louco. Da hora, né? A espada do Dianemba. Sabe, o Dianemba que enfrentou o Goku? Não. Pega uma aí. Que isso? Não, não. Para de brigar. Para de brigar, vocês dois. Eu tenho que mostrar as coisas pra vocês. Vem cá. É isso mesmo que eu queria mostrar. Olha só. Eita. Vocês viram só? O que é isso? Um dinossauro diferente. Sim, um dinossauro diferente. Vocês estão vendo? Ele não tem braço, mano. É, um dinossauro diferente, ó lá. Caraca, mano. É a mesma carne? Sim, sim. É tudo igual. Não muda nada. Só muda que agora tem mais dois dinossauros diferentes. Tem o dinossauro que a gente conhece e tem mais outros dois dinossauros diferentes. Da hora, né? Que louco. Eu vou spawnar eles pra vocês verem. Porque agora o spawn dos dinossauros ficou mais difícil. Calma aí. Pera aí. É complicado. É, então. Ó, se liga. Eu vou spawnar todos os dinossauros pra vocês conseguirem ver. Mentira e tis dino. Pronto. Vou spawnar esse aqui. Olha lá. Uou, que louco. Caraca. Da hora, né? Grandão, né? Parece o frango. Grande e gordo. Ó, esse aqui. E o padrão, que é esse aqui. Os outros ficaram bem mais da hora, né? O outro ficou. Ah, agora tem mais dois dinossauros. Mas o que você prefere? Cara, eu preferi esse aqui, ó. Que é o frango. Eu preferi você, frango. Ah, eu preferi o normal. Sério? Você preferiu o pequenininho, Kevin? É o segundo. Esse é mais bonitão aqui, ó. Ah, mas ele não tem... Tipo, ele é diferente. Ele é aquele dinossauro... É tipo o dinossauro Rex, que não tem bracinho. Ah, então. Esse... Ó, esse aqui ficou mais da hora, mano. Olha ele, que louco. Ficou, não. Nossa, ele tá muito da hora. Ele tá bem grandão, olha lá. Parece que dá pra você montar nele, ó. Vamos ver, imagina. Não, já pensou que louco que desce? Ó, vamos lá. Tem mais coisa ainda nessa atualização, que é... O que eu vou mostrar praticamente agora. Essa... Ó, aliás, o bastão. Vocês viram? Alguém usou ele aqui, que deixou assim? Vi, vi. Eu que usei. Eu bati no Kevin com ele. Ah, mas como é que você fez pra fazer assim com ele? Deixa eu ver. Você aperta no chão. Pula. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem aqui. O que ele fez? Só aperta. Ah, tá ligado. Que louco. Que louco. Que louco. Mas ele serve pra pular e, sei lá, ele serve pra alguma coisa? Ah, não sei. Eu já sei. Por quê? Quando você quer ir no cano. É, mas não tem como você subir nele. Quer ver? Coloca ele aí. Coloca ele no chão. Tem como subir sim. Cadê? Tem sim, deixa eu ver. Vai, coloca ele no chão. Ah, entendi. Quando você aperta o botão direito, ele buga. E ele some. Então eu já vou pegar até dois. Ah, tá bugado. Tá bugado. Ó, calma aí. Apertei com o botão direito nele. Apertei com o botão direito nele de novo. Tá vendo? Ele some só. Ó, apertei com o botão. Ó, escala. Ah, dá pra escalar. Pode crer. Nossa, perfeito pra ir no cami. Ó, que louco. Perfeito pra chegar igual que ela. É difícil. Nossa, é difícil pra crer. Mas calma aí. Deixa eu subir no máximo que dá pra até onde ele chega. Vamos ver. Caraca, velho. Mano, ele é gigante. Ele é gigantão. Ele sobe infinitamente? Não, não. Ele sobe até aqui, ó. Ah, tá. Ele sobe até o bloco. Deixa eu ver. É 115. Ele é gigantão. Ah, eu acho que dá pra subir no cami com ele. Eu também acho que dá. Ele é enorme. Mas nem presente. Dá não. Acho que dá sim. Não dá não, Kevin? Não. Falta uns 5 blocos pra tirar. Falta quanto? Acho que uns 100. Ah, não. Mas eu digo até a outra parte do cami, onde fica o gatinho. Ah, aí dá, aí dá. Então, aí dá, né? Ó, outra coisa que lançou também da hora é esse aqui. Fica, olha só. Fica vendo, olha só. Calma aí. O que é isso? Ué, você já tem. Calma aí. Você percebe? O que é isso? Da hora. Ô, calma aí. Não é só isso, não. Que louco. Calma aí. Não é só isso, não. Agora ele tem mais dois pedidos novos. Vou falar de mais três. Que é o Dianemba Essence, que você usou pra fazer a espada Dianemba. Small Club e Power Polo. Que é esse negócio, o bastãozinho. O Small Club é o que a gente usou também pra fazer a espada. Da hora, né? É tipo um graveta, então. É. Não. É tipo um... Deixa eu ver. Eu vou te mostrar aqui, ó. Cadê? Esse aqui é forte até, mano? Não, não é Power Polo. O que é o Dianemba? 24. Dianemba. Deixa eu ver dos itens aqui. Eu consigo ver pelos itens aqui, ó. Small Club. É isso aqui, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Falei. É isso aqui, ó. É isso aqui que você usou pra fazer a espadinha do Dianemba. Da hora, né? Ah. Da hora. Ah, eles também fizeram um negócio chamado Daburá Every Spirit. Deixa eu mostrar aqui pra você. Daburá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só. Falei. Aqui. Ah, tá. Tá vendo, meu irmão? Que louco. Parece uma lança. É, como se fosse uma lança. Mas não dá pra atacar lá, não. Mas é igual uma lança. Ó, pega aí pra vocês verem. Ô, o Kevin voou pra longe. Vou arrebentar o Kevin. Vai lá, frango. Vamos lutar. Vem. Vai. Vai lá, Bel. Vai. Toma aí, espada. Meu Deus do céu. Toma. Vai lá. Vem aí, qual dos dois é melhor? Eu. Quem viu, né? Eu vou enganar no chão. Ah, não. Para de falar. Quem vai morrer, né? Quem vai morrer? Ele. Ah, que pena. Mudou, não. Ô, então. Praticamente, na nova atualização foi mais coisa de estética. O que vocês acharam? Novos dinossauros. É, nova espada. Esse bastãozinho que vai ser bem útil. Ô, vamos ver se o Porunga também mudou. Será que muda? Será? Vamos ver. Calma aí. Ah, não. Mudou, não. Ele ficaria bem da hora. Ele ficaria bem da hora. Ah, mudou uma coisa. A gente não consegue mais atacar ele para matar. Ah, não. Consegue sim. Ah, não. Consegue sim. Consegue sim. Olha, que louco. Da hora, né? Ficou bem mais da hora agora. Tipo, o Dragon Ball que você está bem descompetitado. Só tem isso? Não, não. Ô, agora os teus limites também eles passam. Mais do que o normal. Igual, quando eu viro o Rosé, eu consegui alcançar 300 mil de STR. Da hora, né? Pera, e o que significa atualmente o... Qual é o meu nome? Os atributos? Não, os atributos continuam em 100 mil. Ele atualizou tanta coisa assim, o dono do jogo. Ele atualizou algumas coisas legais. Tipo, espada, que agora tem espada nova. Agora tem também... O Shenlong. É, o Shenlong também ficou bem legal. Ô, sabe o que eu queria que ele atualizasse? Era a dimensão. Porque ele vai criar uma outra dimensão. Não sei se vocês sabem. Que dimensão? Vai ter a... Então, vai ter a dimensão do Janemba. Ah, aqui do Doce? Aham, a do Doce. Da hora. Então, vai ter essa dimensãozinha. O quê? Será que ele vai colocar a missão também? Hum, provavelmente. Ele já falou que ia ter um novo sistema de missão. Tipo, ia ter novas missões. Eu não sei se nesse aqui já tá. Pera aí, ó. Vou ver. Next. Ah, tá vendo? Olha lá, ó. Mate 12 saibamentos. Duas vezes. Ah, sério? Mais essa ainda? Ó, fica vendo. É, aí você vai lá e mata ele seis. Que coisa chata. Você vai lá e mata ele seis. Depois tem que matar ele mais seis vezes. Tipo, ele aparece a cada seis vezes agora. Não aparece tipo um monte. Quer ajuda aí? Calma aí. Eu vou pular as missões. Vamos ver se tem alguma missão diferente. Já teve sempre. Será que tem? Main 20. Vamos ver. Ah, time chamber. Não, vamos ver. 25. Ah, android. Vezes 2. Vezes 2. Será que eles estão mais fortes agora? Vamos ver. Eles podem estar mais fortes. Eu acho que é isso. É, porque agora tá ali. Ciel vezes 2.0. Eita. Ah, eu acho que tipo... Eu acho que esse vezes 2 é a transformação. Ah, acho que não. Os androids já tá vezes 2. Ah, não vi. Calma aí. Vamos ver se tem alguma missão nova. 38. Vamos ver. Super Majin Buu. Acho que não mesmo. Não tem nenhuma missão nova de saga não. É só nas missões que a gente... É, não tem nada não. É só as missões que a gente conhece mesmo. Que a gente mesmo tem. Que a gente mesmo fez. Fora isso, ele não tem nenhuma missão nova não. É, eu acho que é por aí mesmo. Acho que é. Eu acho que é por aí mesmo. Toda a... Da última atualização foi da raça. Que ele arrumou as raças, né. E também ele falou que vai ter uma... Que tem uma nova dimensão. Mas já tá nesse aqui? Então, acho que não. Acho que ainda vai arrumar. Mas tem uma dimensão chamada agora... HTC. Eu não sei como é que entra lá não. Caraca, sério? Aham. A gente pode... A gente pode... É, a gente pode testar as coisas pra ver como é que faz pra entrar lá, né. O que vocês acham? Porque, ó... Pode ser que aqueles negócios do Djanemba vai pra lá. É, pode ser. Porque, ó... A Space Pod mesmo... Deixa eu ver. A Space Pod mesmo vai pra uma dimensão nova. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. 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 Tá vendo? Vai vir algum? Na MEC não. Na MEC... Na MEC Vegeta só. Não tem nada de novo. A gente pode dar uma pesquisada aí e ver o que vocês acham. Pra ver como é que faz. E lá... Que tem aquele lá, Stay in Overlayer. Que? Aquele lugar lá, pra ir no outro mundo. Qual outro? Qual lugar? Stay in... Stay in Overlayer. Não sei. Não, ali é pra voltar pra terra. Tá, calma aí. Ó, se liga. Vamos dar uma pesquisadinha. Pera aí. Vamos pegar um livro e vamos estudar. Livro... Cadê? Book. Aqui. Pronto. Vai. Toma pra você aí. Pega o seu. Vai. Eu tenho um aqui também, meu. Calma aí. Vamos pegar o livro e vamos estudar um pouquinho sobre o mod. Aí vamos ver se a gente consegue ler alguma coisa de interessante e aprender. Ó, pera aí. Descubri uma coisa nova. Pronto. Lendo aqui eu descobri uma coisa nova. Se liga. Agora tem esse sistema aqui, ó. O... Ó, a nova dimensão ainda não terminou de adicionar. Só tá criando ela. Mas ó, agora tem esse sistema aqui, ó. Eu vou chamar vocês pro grupo. Eu entrei no grupo. Cadê? Ah? Entra no meu grupo. É, entra no meu grupo. Vai, entra. Entrei. Entrou? Ó, se liga. DMCM, main, pronto. DMCM main, Kevin agora também, Kevin, DMCM main, franguinho. Pronto. Foi tudo, né? Se liga, olha só. Não é não? A sua não? Você não tá na missão principal, na primeira? Deixa eu ver. Tô. Então, então é isso, mula. Ó, calma aí. Se liga. Calma, relaxa. Vocês vão entender. Todos aí pra mim as morreram? Aham. Agora aperta V e vê a tua missão. Olha, completou, mano. Da hora, né? Aí, ó. Ô, louco, você apertou aqui também? Aham, sim. Agora as missões estão compartilhadas. Agora dá pra você fazer missão em grupo. Adora. Que louco, mano. Da hora, né? Ele arrumou isso. Depois de um tempo passa, ele arrumou, né? Demorou muito tempo, mas ele arrumou. Agora você pode fazer todas as missões e eu posso olhar. Ah, tá, claro. Nem lascando que eu vou levar você nas minhas costas. Ô, tem como agora, literalmente, você fazer missão em grupo. Agora sim, vai ser da hora pra jogar Dragon Ballack C em grupo. Tipo, em um monte de pessoa. A gente poderia fazer isso, né? Jogar com um monte de pessoa. O que vocês acham, galera? Jogar, tipo, todo mundo em grupo e passando as missões todo mundo junto. E bem quanto tempo a gente consegue zerar o Dragon Ballack C? Já pensou? Hum, seria uma boa. Seria louco. Completou aí a que eu fiz? Ah, completou. Completou aí. Eu pedindo ela, dando ok? Aham. Então, a gente poderia fazer, né? Uma série, o que vocês acham? Da gente pegando e todo mundo fazendo as missões junto e vendo em quanto tempo a gente consegue zerar o Dragon Ballack C. Eu acho que em menos de um minuto, mano. Mano, será que a gente consegue zerar tão rápido assim? Mas todo mundo, tipo, resetado. Sem força, sem nada. Ah, então aí não. É, então. Todo mundo com força é fácil, hein? Tá todo mundo resetado. O que vocês acham disso aí? Seria boa. Seria legal, hein? O que vocês acham, galera? Comentem aí, mano. O que vocês acham de uma série assim? Seria engraçado e legal, porque... Imagina, eu vou lá e o Kevin tem ficado bem e eu coloco do mal. Nossa. Você mesmo apareceu lindo. É, então. Ia ser muito louco. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Falou. E essa aqui é a nova atualização do Dragon Ballack C. Os mods vão estar na descrição pra download, caso vocês queiram usar. E é isso aí. Tchau. Fui. Ah, e um detalhe. Caso vocês queiram ver um modpack, vocês já sabem, né? No início do vídeo eu já falei. Tchau. Tchau.